Abertura Me consumir de amor Só em Jesus Quero me derramar Como o rio se entrega Ao meu amor Abertura Me ama de amor Pois tu és o meu Amar e o meu Refúgio És a alegria de Minha alma Só em ti Me repousa Minha esperança Não vacilarei Nem mesmo a dor Quero seguir Até o fim Até o fim Amém